Olá, estamos iniciando mais um Jardim de Notícias, um informativo semanal da Igreja Adventista do Jardim Cruzeiro. Estamos hoje com a carinha nova, nossa amiga Esté. Seja bem-vinda, Esté. Muito obrigada. Pede-me sua atenção e reverência, pois Deus está presente. E os nossos amigos convidados querem-nos dar as boas-vindas e convidá-los a vir mais vezes. Aqui também é a sua casa. As inscrições do segundo lote da Mega Vigília e vão até o próximo sábado. Para mais informações sobre o portal de inscrição e formas de pagamento, procure hoje mesmo a diretora jovem Juliana Rocha e garanta já a sua vaga. Em 30 de abril, aqui em nossa igreja, terá uma vigília distrital com a participação do pastor Murilo, Nádio São Portugal, pastor Eduardo, pastor Kennedy e muito mais. Marquem sua agenda e prepare-se, pois será uma noite abençoada. No próximo sábado, teremos aqui a nossa igreja o segundo Conecte Jovem de 2022. Portanto, participar da Santa Ceia significa participar da vida de Cristo. É um momento de extrema alegria e não de tristeza, né? E nada pode nos impedir de participar. A primeira Santa Ceia de 2022 será no dia 30 de abril. Programe-se e não deixe de participar. Hoje é o primeiro dia da Semana Santa, cujo tema é o amor vive. Uma semana especial em que lembramos da vida e do sacrifício de Jesus por nós. Não deixe de convidar amigos para participar. Hoje também é o dia do Impacto da Esperança, evento onde saímos às ruas para distribuir o livro missionário, que neste ano tem o tema, o Último Convite, que fala sobre as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Vejamos agora uma pequena retrospectiva dos 15 anos do Impacto da Esperança. E já já voltamos com o Jardim de Notícias. Há 15 anos, a Casa Publicadora Brasileira começou a imprimir os livros missionários. A Igreja Adventista se envolveu de forma ativa nesse projeto, de norte a sul. Muita gente que até então nunca havia participado de nenhuma iniciativa de evangelismo, teve o privilégio de levar páginas de esperança a lares de todo o país. Em 2007, pouco mais de 2 milhões de exemplares do livro Os Dez Mandamentos foram publicados. Desde então, a mensagem da volta de Jesus tem se espalhado como folhas de outono, levadas pelo vento. A quantidade de livros foi crescendo, assim como as bênçãos derramadas. Na primeira década do milênio, quase 15 milhões de exemplares dos livros missionários já haviam sido entregues. 8 milhões e meio de exemplares de Ainda Existe Esperança foram entregues em 2011. Nos dois anos seguintes, foi a vez do livro A Grande Esperança, uma versão compilada de O Grande Conflito. No total, foram 34 milhões de cópias publicadas. Nessa década, enquanto o contexto mundial ficava cada vez mais instável, o impacto Esperança ganhou muita força. A partir de então, cada livro missionário teve uma tiragem média de 16 milhões de exemplares. Isso significa que nos últimos 10 anos, a CPB imprimiu dois livros missionários para cada casa do Brasil. Nem a pandemia de Covid-19 fez com que o ritmo diminuísse. Em seguida, o impacto Esperança começou a produzir versões especiais dos livros para os motociclistas e também para as crianças. Assim, em 2022, vamos superar a marca de 200 milhões de livros entregues no Brasil. Ao somar as versões infantis, o projeto alcança a impressionante estatística de um livro entregue a cada brasileiro. Nesse tempo, vidas foram transformadas e muitas pessoas foram batizadas, juntando-se ao povo que aguarda a volta do Senhor Jesus. O atual contexto mundial de mortes, doenças, guerras e desequilíbrio da natureza exige que a pregação do Evangelho seja intensificada. Agora é a hora de, mais uma vez, fazermos parte ativa da missão, apresentando ao mundo que está perecendo o último convite. O Jardim de Notícias está de volta, mas o Clube do Livro se aproxima. No dia 29 de abril, às 19h30, estaremos reunidos para discutir sobre o livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do escritor C.S. Lewis. Para mais informações sobre como obter o livro, procure Kícia França, Gabriel Araújo e Alain Pereira. Estaremos disponibilizando o livro em formato de PDF no grupo da igreja. Lá, você poderá baixar pelo celular e fazendo a sua leitura até o dia do nosso encontro. Nos vemos no dia 29. Ontem, 8h do 4, foi um dia mais do que especial, um momento de comemorar o Dia Mundial dos Desbravadores. O Clube dos Desbravadores é um programa voltado para juvenis e adolescentes com idades entre 10 a 15 anos, de diferentes classes sociais, cor ou religião, que tem o objetivo de oferecer atividades e projetos que auxiliam no desenvolvimento físico, mental e, principalmente, espiritual. As reuniões semanais e diversas atividades ao alivio buscam desenvolver e estimular os talentos, habilidades e percepções e o gosto pela natureza nos desbravadores. Parabéns a todos vocês, desbravadores! Que vocês continuem pela graça de Deus, sendo puros, bondosos, leais, que sigam guardando a lei, sendo servos de Deus e amigos de todos. Chegamos ao fim de mais um Jardim de Notícias. Desejamos um ótimo sábado a todos e nos vemos na próxima semana!